Descobre as letras com cores Que letras têm a cor vermelho? Vamos descobrir! Muito bem! A letra E A letra L E a letra X Que letras têm a cor azul? Vamos descobrir! Muito bem! A letra D A letra Q E a letra S Que letras têm a cor amarelo? Vamos descobrir! Muito bem! A letra P A letra F A letra M E a letra Z Que letras têm a cor verde? Vamos descobrir! Muito bem! A letra A A letra K A letra P E a letra V Que letras têm a cor roxo? Vamos descobrir! Muito bem! A letra G A letra J E a letra W Que letras têm a cor laranja? Vamos descobrir! A letra I A letra O E a letra U Muito bem! A letra I A letra O E a letra U Muito bem! A letra H A letra N E a letra Y Que letras têm a cor cinzento? E a letra T Vamos descobrir! Vamos descobrir! Muito bem! A letra C A letra R E a letra T Vermelho Azul Amarelo Roxo Laranja Rosa Rosa Cinzento Subscreva Todas as semanas Novo Conteúdo Educativo A o A 때ra B Mova A CIDADE NO BRASIL